Olha o rádio que eu troquei o modulador, botei o tipo 36, que eu não achei outro, só que tá até aberto ali, depois eu tenho que fechar ele, porque alô, 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 só que eu vou contar o seguinte, tá todo, quer dizer, USB tá até batendo certinho, mas AM tá fora demais, 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 entendeu? Pra vender um rádio desse é um negócio sério, né? Tem que baixar muito o preço aqui do rádio, ok? Está em AM, potência, alô, 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 já tem um detalhe, ele está fora, olha, alô, alô, vamos ver aqui, alô, 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 está muito fora, agora vamos ver aqui o USB, alô, 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 alô. lsb fm essas são as potências do radinho que precisa só de um dono para dar uma revisão essa fonte aí é a fonte que você tá aí mas você não botou na não você não comprou outra fonte a xingling fm aí tá show de bola né tá me ouvindo bem né não é positivo tá formidável aqui já sintonizei tá beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí